Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui então no Centro Politécnico, no setor de Ciências Biológicas. Viemos acompanhar aqui o primeiro dia de aulas presenciais. Esse setor é o meu querido setor ao qual eu dou aula, estou aqui há quase 15 anos, reafirmando aqui a importância da vacina, de circularmos dentro da universidade vacinados com esquema completo de vacinação, cuidarmos com todas as normas de biossegurança. Fizemos então um compromisso, tirado em assembleia coletiva com os docentes, junto à administração, para a reitoria da administração, que todos os critérios de biossegurança, além do passaporte vacinal, seriam respeitados. Então estamos aqui observando se essas normas serão cumpridas, também aproveitando o nosso dia de trabalho, nosso dia de aula, lembrando que enquanto docentes, que somos, somos os dirigentes sindicais, mas somos docentes iguais os senhores, iguais todos os professores dessa universidade e queremos o melhor para nós, docentes, estudantes, terceirizados e servidores. E hoje voltamos com muita alegria, graças à ciência, as aulas presenciais e graças à vacina. Vacina é a ciência, vacina é a vida.